Música Fala galera, tudo bom com vocês? Meu nome é Marlieson, bem-vindo ao meu canal E se eu morrer, o vídeo acaba Começar uma partida aqui, né? Vamos ver, eu não vou jogar os novos, né? Porque... Vou jogar mata-mata, né? E se eu morrer, o vídeo acaba Tá tudo no máximo, né? Pra quem já sabia aí Os gráficos estão todos no máximo Só pra deixar o vídeo mais bonito Tá com 120 FPS, não tem? Então... Que roda bastante, né? Mas o vídeo vai ficar mesmo assim bonito Se tiver feio ou ruim Ah não, meu amigo Tá ganhando essa salgada aí Galera, é porque a minha internet não tá boa, não Tá ganhando essa salgada aí Tá ganhando essa salgada aí Tchau galerinha Tchau galerinha Tchau galerinha Tchau galerinha Transcrição e Legendas por Quintena Coelho